E o Danilo, fala um pouco aí da tua trajetória na música. Desculpa, mas o Danilo, você já nasceu na música, né? De certa forma, assim, só formalidade, pergunta... É só fazer um adendo, assim, o Danilo é filho do Van de Duratioto, do Premier. Um cara incrível, um grande compositor, pessoal, eu gosto muito. Daqui a pouco eu vou contar uma história, até. Esse ano até estamos lançando um filme, né, sobre o Premier, de um Premier quase lindo. O Premier de Tandu Breck, também foi conhecido na época. E aí estamos lançando para contar a história do povo que não estava lá nos shows como você teve. E eu também, dizem que eu estava, mas eu não me lembro. Eu toco guitarra por culpa, você sabe dessa história, mas eu sempre gosto de contar. Eu era moleque, fui ver um show do Premier e eu saí, me dei conta que eu não assistia o show. Eu vi o guitarrista, a Manga, que é amigo de todos nós, tocando. E naquele dia eu falei assim, eu quero tocar aqui nesse cara. Faz vinte e poucos anos, não cheguei nem aos pés do Manga, que o Manga é genial. Mas foi ali, foi... Mas eu toco guitarra também, por causa dele. Foi culpa do Premier. E eu disse que quando o Premier foi gravar com o Lundus Santos produzindo, o Lulu olhou para ele e falou assim, você toca guitarra melhor que eu, filho da puta. É, né, ele é monstruoso. E o Lulu toca muito bem, né, também. Mas o Manga realmente é um cara foda. Mas aqui também, vamos falar que não tem ninguém fraco aqui, né? Não, tá bom também, né? Essa banda tá ótima, a Danila é genial.